Ela dá uma sentada por cima da pica Na onda do veneno Putaria em São Paulo é a melhor que tá tendo Descendo, subindo, subindo, descendo Ela só quer dar por moleque do momento Descendo, subindo, subindo, descendo Ela só quer dar por moleque do momento O Yuri é sacana, vai te levar pra treta Vai mentir pra caralho, só pra comer tua bucina A fã de elite só é sacana, vão te levar pra treta Vai mentir pra caralho, só pra comer tua bucina O P7 é sacana, vai te levar pra treta Vai mentir pra caralho, só pra comer tua bucina Ela dá uma sentada por cima da pica Na onda do veneno Putaria em São Paulo é a melhor que tá tendo Sex, sex, sex Sext sex com a espiranha Sex, sex, sex Sext sex com a espiranha Elas que é o Yuri Matiz Que o moleque tira a onda Elas quer o DJ Poof E por que ele tira a onda Sex, sex, sex Sext sex com a espiranha Ela gosta de piru Ela gosta de maconha Porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado, ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Ela dá uma sentada por cima da pica Na onda do veneno Putaria em São Paulo é a melhor que tá tendo Descendo, subindo, subindo, descendo Ela só quer dar, pois moleque do momento Descendo, subindo, subindo, descendo Ela só quer dar, pois moleque do momento O Yuri é sacana, vai te levar pra treta Vai mentir pra caralho, só pra comer tua bucita Na fã de elite só é sacana Vão te levar pra treta, vai mentir pra caralho Só pra comer tua bucita Ela dá uma sentada por cima da pica Na onda do veneno Putaria em São Paulo é a melhor que tá tendo Sex, sex, sex Sex, sex, com a espiranha Sex, sex, sex Sex, sex, com a espiranha Elas querem o Yuri Martins, que o moleque tira onda Elas querem o DJ Puff porque ele tira onda Sex, sex, sex Sex, sex, com a espiranha Ela gosta de peru Ela gosta de maconha Acesse já, que tu vai ver Murila Zerbezo, fonte do funk SP Murila Zerbezo, fonte do funk SP Tamo junto Original